Qualquer drible é importante você fazer, depende do momento. Você que tem que sentir o momento na hora de fazer. A partir do momento que você se sente à vontade, sabe que você vai levar à vontade fazendo esse giro, ótimo, você pode fazer no lado do campo, perto da área. Eu sou destro, chuto com a perna direita, então, geralmente, o primeiro pé que eu coloco na bola é o destro, que é o pé que vai chutar. Eu coloco o pé, depois eu giro pro pé esquerdo pra já tentar bater pro gol com a direita. Quanto mais rápido você fizer, melhor é. Leva a bola, puxa, joga, pra tentar bater. O jogador bom, ele pensa antes da bola chegar, né? Ele não espera dominar a bola pra depois saber o que ele vai fazer. Posso até errar, mas quando a bola chega eu já sei o que eu vou fazer. Já tô com a decisão tomada antes da bola chegar. Tchau, tchau, tchau.